Hoje eu vou trazer uma reflexão importantíssima e que vai impactar nas suas possibilidades de conseguir salvar sua família, reconstruir o seu casamento e fazer isso de uma forma realmente leve, harmoniosa e que vai trazer muita situação positiva para você, que é em relação aos filhos. Como lidar quando você tem filhos no meio de uma separação, de um divórcio? Eu quero trazer alguns pontos aqui que é de alerta, principalmente, para que você não danifique ou não jogue no precipício ainda mais as suas possibilidades de você ter a sua família. Eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-conjo de volta, sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho para você ter notificação de todas as lives e todos os meus conteúdos que eu posto aqui todos os dias. Muito bem, vamos falar de algumas vertentes sobre essa questão dos filhos. Por quê? Porque, gente, primeiro ponto, eu quero trabalhar aqui uma situação que é assim, ó, ah, muita gente fala assim, olha, é melhor separado do que o casal brigando, é melhor o casal se divorciar do que os filhos verem as brigas. Eu entendo essa dinâmica, mas as pessoas falam isso como se fosse algo positivo para os filhos. Então, eu sempre vou bater nessa tecla de dizer, não existe melhor para os filhos numa situação de separação, existe o menos pior. Porque, veja, não tem benefício para os filhos, tanto é que é unânime os filhos quererem, principalmente os filhos menores, quererem buscar, resolver, consertar aquele problema. Então, já olha o tamanho do peso que a criança acaba carregando no processo de separação. Muitos entendem, inclusive, que eles são os culpados pela separação dos filhos, mesmo que você diga que não. Então, papai não me ama, mamãe não me ama, eu fiz coisa errada, por isso que ele foi embora. Então, veja só, eles têm um pensamento completamente diferente. Então, nós temos que blindar essa percepção deles, porque é o que eu digo, não existe benefício, prejuízo sempre vai ter. O que se calcula no processo de querer separar ou não é o menor prejuízo. Uma vez dito isso, cabe a nós olharmos para as crianças como elas devem ser. Crianças, e já deixo aqui um alerta muito grande, sempre que necessário, viu qualquer tipo de comportamento diferente, começou a perceber que a criança está muito irritada, muito quieta, muito aos cantos, a escola começa de repente a alertar, eu recomendo aqui fortemente que você busque ajuda de um psicólogo infantil. A cabeça das crianças trabalha de forma completamente diferente dos adultos. A forma com que elas lidam com uma situação como essa é muito diferente da nossa. Então, eles são muito mais literais e assim por diante. Então, é importante que você entre com um diagnóstico, com um acompanhamento de um profissional especializado nesse mundo infantil. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero passar para você, vou falar primeiro da sua parte de responsabilidade. E vou falar bem forte, eu falo isso inclusive dentro do meu método, mas eu quero deixar aqui aberto para todos. Nunca, vou repetir, nunca envolva as crianças num processo de separação e divórcio. O que eu quero dizer com isso? Eles não têm que ser envolvidos em briga, discussão. Você não tem que usar a criança, mesmo que achando que é inofensivo, de leve trás. Ou seja, vou falar alguma coisa e você fala para o seu pai ou você fala para a sua mãe. Nunca. Não queira ficar perguntando se o papai ou a mamãe está saindo com alguém, como é que ele está, ele está feliz, ele não está feliz, se ele comentou alguma coisa de outras pessoas. Eles não têm nada a ver com isso. Resolva o problema como adulto com os adultos. Eu preciso bater muito nessa tecla aqui, porque eles não vão ter maturidade de entender e se leve trás. Outro ponto é que muitas vezes nós negligenciamos os filhos. Aí eu vou começar a colocar que isso acontece mais com os homens do que com as mulheres, porque normalmente, não é sempre, mas normalmente os filhos ficam com as mães. Mas eu tenho vários casos também, onde a mãe sai e os filhos ficam 100% com o pai. Mas enfim, se a pessoa saiu, seja ele ou seja ela, e você não ficou com o filho ou com os filhos, eu falo agora para você, nunca negligencie os filhos. Tem gente que, por causa da obsessão do contato zero, ela simplesmente ignora os filhos junto. Nunca faça isso. Nunca, 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 nunca. Isso não tem o menor sentido. O seu filho, a sua filha, os seus filhos precisam de você. Então entenda, é aqui que entra o tal do contato zero adaptado. Você vai ter que, de forma, mesmo que seja mínima, interagir com o seu marido ou sua esposa referente aos filhos. Então, você vai interagir somente e exclusivamente para poder administrar essa dinâmica. Então, de repente, você vai ter que buscar o filho para ficar na sua casa, ou você vai fazer uma visita ali, vai pegar e vai passear, ou tem que resolver alguma coisa, por exemplo, de saúde. Tudo tranquilo. Não muda nada. Mas a sua presença com o filho é extremamente necessária. E mais do que nunca, você tem que ser um super pai ou uma super mãe, porque eles vão precisar de você. Ah, Luciano, mas tem um problema, porque quem está negligenciando não sou eu. É o meu marido que foi embora e esqueceu da gente. Ou a minha esposa que foi embora e não dá mais bola. Abandonou tudo e todos. Então, veja só. Nesse ponto, mais do que nunca, você também vai precisar blindar o seu filho na medida do possível. Você não é responsável pela conduta ou pela infantilidade e imaturidade da outra pessoa. Porque o pai ou a mãe que sai de casa e abandona os filhos juntos é uma pessoa infantil. É uma criança. Um menino ou uma menina. Não tem responsabilidade. Mas não é você que tem que ensinar ele ou ela a ser pai ou mãe. O que você pode, sim, muitas vezes, o que eu recomendo é que vai ficar... Isso é uma aula que eu dou dentro do meu método, pessoal. Mas esse assunto é tão sensível e tão importante em relação às crianças que eu estou querendo abrir aqui para você. E eu quero que você compartilhe isso brutalmente com as pessoas que precisem. Ou pessoas que estão passando por isso. Ou pessoas que estão se separando e você vê que está tendo comportamentos como esse desfuncionais e irresponsáveis. Veja, você não tem que ensinar o seu marido ou a sua esposa a ser pai ou ser mãe. O que você pode fazer, muitas vezes, é você comentar uma, duas vezes, ali no máximo, explicando o que o filho está precisando. Você fala, olha, não precisa nem falar comigo. Não tem problema nenhum. Deixe claro que você não está fazendo isso para estar perto da pessoa. Deixe claro que esse comportamento não é para se aproximar. E sim para proteger os filhos que não tem nada a ver com isso. Então você fala, olha, não precisa falar comigo. Se você quiser, se forem filhos um pouco mais, tem uma idade um pouco mais avançada, já entende? Você fala, olha, vamos comprar um celular. Deixe com a criança para você poder interagir direto. Se for pequeno, não vai ter jeito. Você pode ligar ou mandar uma mensagem para falar, vou telefonar para falar com o filho. Eu vou colocar direto, você não precisa nem me ver. Mas eu te peço que não negligencie. Se mesmo assim, a pessoa não estiver fazendo nada, você vai apenas se segurar, se fechar e vai blindar. E nunca, em nenhuma hipótese, você vai falar mal do pai ou da mãe. Você sempre vai dizer que papai e mamãe que não está em casa, seja quem for, ama muito a criança. Ó, papai, mamãe, nós estamos passando por algumas coisas, mas o papai te ama, mamãe te ama, papai te ama, mamãe te ama, não importa. Sempre falando essa blindagem, que eles são extremamente amados, são extremamente importantes na vida dos dois. Então nunca fale mal dele ou dela para o seu filho ou sua filha. Nunca. Isso não faz o maior sentido, até porque você vai estar instalando dentro dessa criança o que é uma relação, o que é um pai, o que é uma mãe, e o pior de tudo, essa criança vai passar a ter esse comportamento como pai e como mãe no futuro, você vai condenar a família do seu filho porque você não está tendo maturidade. Então eu estou falando diretamente para você. Nunca. E se ele ou ela falar alguma coisa de mal, se precisar, para não ter que você convencer, se a pessoa estiver vendo, se você ver que seu filho está com algum problema realmente psicológico, como eu falei, procurar ajuda, peça para essa psicóloga ou esse terapeuta infantil escrever algo ou apresentar algum artigo, ou até mesmo chamar esse pai e essa mãe que não está participando tanto, para conversar totalmente de forma imparcial. É o que você pode fazer. Mas não queira ensinar, brigar, xingar, colocar dedo na cara. Não é o seu papel. Você tem que ter a liberdade de falar uma, duas, até três vezes. Depois disso, você se protege e protege o seu filho e coloque essa criança no processo. É assim que você tem que agir quando tem filhos no meio. Trabalhar sobre a psicologia infantil, eu não vou trabalhar aqui porque não é a minha especialidade, mas está envolvido. Por isso que eu digo, consulte um profissional e coloque o seu filho para isso. Agora, sobre você, isso eu vou falar, como eu disse aqui. Nunca negligencie, sede responsável à madureza e não queira ser o pai ou a mãe do seu marido ou da sua esposa, querendo ensiná-los a ser o que eles têm que aprender a ser sozinhos. Mas sim, se posicione. Combinado? Compartilhe brutalmente isso daqui com pessoas que estão passando por isso, porque nós vamos salvar e proteger as crianças. Beijo no coração, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e não se vê no próximo vídeo.